Fala meus amigos Hunters, Alexandre Leps aqui do canal Pronto para o Jogo e conforme prometido estou retornando com esse vídeo para falar sobre todos os eventos que estão disponíveis e suas recompensas ajudando aí os caçadores novatos que ainda não fizeram esses eventos aproveitarem ao máximo o festival de apreciação beleza pessoal? A lista de eventos só está aumentando a cada novo festival e é normal que vários caçadores se sintam um pouco perdidos no meio de tantos eventos sem saber por onde começar o intuito desse vídeo é tentar facilitar um pouco a vida da galera, beleza? Se você puder já dá aquela voadora de dois pés no like ajuda demais aqui no YouTube segue lá no Twitter também para trocar uma ideia comigo e ficar ligado em notícias de Monster Hunter Road e bem como de novos vídeos e lives do canal quando o YouTube não avisa, o Twitter avisa, beleza? Dito isso, sem mais delongas, vamos aí para as informações do vídeo Lembrando galera que esse vídeo aqui a gente vai focar em todos os eventos que estão retornando, tá? Eu fiz um vídeo antes desse falando só sobre as quests exclusivas do festival de apreciação se você não viu esse vídeo, quando acaba esse aqui dá um confere lá para você ver as quests que são exclusivas do festival de apreciação, beleza? Eu vou tentar ser um pouco breve porque são muitos eventos ok? Vamos direto ao ponto Começando aqui então esse primeiro evento, acordar com o canto do galo ele não dá nada interessante, beleza? Já o encontro entre sol e lua ele dá aí bilhetes de saracura plumosa para você poder fazer a vassoura de saracura plumosa que é uma dual blade aí de sono ok? Que veio em um festival anterior então é uma oportunidade aí você faz ela nível 1 e você pode fazer o upgrade dessa dual blade também de sono ok? Em Crenqueiros da Floresta essa quest ela dá bilhetes de saracura eriçada para você fazer o martelo alfineteira eriçada que é um martelo de veneno que também veio em outro evento se eu não me engano no último evento que teve que foi o de outono o festival de outono o evento o sonho de todo caçador você vai fazer a melhor Great Sword do jogo o melhor espadão do jogo que é o aço ignição serp você vai ganhar o item projeto de artesão mestre nessa quest então não perca a oportunidade faça ela e faça o upgrade também da Great Sword porque você pega ela no primeiro nível e faz o upgrade dela para a sua versão melhorada o caos da meia noite você vai pegar o bilhete da primeira frota para fazer a lança de estrela safira é uma lança que veio também em outro evento não é nenhuma lança digamos overpower mas é legal de ter na coleção também ela é boa para quem ainda está ali na campanha finalizando o jogo quem acabou de entrar no High Rank por exemplo é uma boa opção de lança no evento do real você vai pegar bilhete falso que vai te ajudar a fazer armadura em camada do capacete do gato e do porco não são lá grandes armaduras de camada mas se você quiser ter na coleção essa opção de ter uma cabeça de gato e uma cabeça de porco faça esse evento os reis não tremem você vai ganhar bilhete falso 2 vai te ajudar a conseguir armadura em camadas do treme treme beleza provavelmente para pegar essa armadura em camadas do treme treme você vai ter que fazer uma outra missão que é o tremendão tremendão que a gente vai mostrar daqui a pouco também o evento maior jagras eu já falei sobre ele no outro vídeo ele é um dos eventos exclusivos aqui do festival de apreciação e ele vai dar muito adorno para maiores detalhes depois confira o outro vídeo onde eu falei só dos eventos exclusivos aqui do festival de apreciação esse evento usj tratamento estrela de ouro você vai pegar uma longsword que é exclusiva do evento usj só que você vai pegar a versão mais fraca dela além disso você vai ganhar a coroa pequena do jagras e a coroa grande só que tem a segunda parte desse evento usj para você fazer o upgrade dessa longsword a gente vai falar desse evento daqui a pouquinho a lição da natureza a lição da natureza você vai pegar itens necessários para fazer o palico do horizon zero down personalizar o seu gato como se fosse aquele robozinho do horizon zero down se você quiser fazer essa personalização dele faça essa quest aqui lições da natureza que vai te dar os materiais necessários aprovação você vai fazer aí para conseguir os bilhetes de eloi e fazer a armadura básica da eloi ok já esse evento rosto de sangue você vai fazer para conseguir o material necessário para fazer o palico do mega man o conjunto de armadura de mega man para o seu amigato você vai ganhar também a coroa pequena e grande do odogarum já ajuda aí para quem está querendo platinar o jogo adiantar algumas coroas esse evento estrelas escaldantes lazuli usj você vai conseguir aí os itens necessários para fazer o upgrade da longsword que você fez no outro evento usj ok então nesse evento você vai pegar a joia estelar de lazuli e também essa joia vai ser boa para você fazer uma armadura exclusiva desse evento que também tem lá no ferreiro se você der uma olhada vai ter uma armadura de lazuli lá que vai pedir a joia estelar de lazuli e é aqui que você vai pegar isso tá então no evento usj que tem três jagras você vai pegar o fragmento de estrela lazuli e nesse aqui você vai pegar a joia estelar de lazuli no código vermelho você vai conseguir aí os materiais necessários para fazer a armadura do dante então tem a armadura do dante lá no ferreiro e também tem armadura em camadas do dante ambos vão precisar de orbe vermelho que você consegue finalizando essa quest qmf quieto mortal e feroz você vai conseguir os materiais necessários para fazer armadura em camadas do assassin's creed e também pegar o manto do assassin's creed aqui você vai pegar a pena de senu que é um item necessário para você conseguir fazer aí armadura de camadas e também o manto do assassin's creed o visitante de elza extremo o berremote aí no caso vai te dar armadura em camadas drakin que é aquela armadura em camadas da própria armadura do berremote normal é muito linda e vai ser o maior desafio sem dúvida alguma desse evento pode se preparar porque essa é a quest mais difícil de monster hunter world é muito difícil a quest coração de nora tem dois devil joes aguerridos e você vai conseguir o material para fazer a armadura gama da eloi então na outra quest que a gente mostrou agora há pouco aprovação você pega o material para fazer um conjunto de armadura alfa porém tem um conjunto de armadura gama e também tem a skin da eloi a skin da eloi é pedir material que você só consegue fazendo essa quest o coração de nora se eu não me engano o item se chama troféu de valente dos nora fazendo essa quest aqui que você vai ganhar jogar conversa fora você não ganha nada de interessante e o cu o que mesmo também não ganha nada de interessante recebendo os glutões você vai ganhar bastante adornos de nível baixo antigamente esse evento era muito bom para você ganhar evento essa quest recebendo os glutões basicamente ela serve para farmar aqueles vales que você usa na cantina então se você estiver precisando de vales para a cantina você vai fazer essa quest aqui que você vai ganhar esses vales ok esse evento guerra cruel você vai agulhar não dá nada de interessante carne com osso também não dá kirinho mito não dá nada também de importante a gangue do veneno também não dá nada de interessante observe a aurora caso você queira fazer a armadura alfa e beta dos oramagdaros arranhando com os chamus você vai ganhar a bandagem negra para fazer o tapa olhos selado alfa ele tem um engaste nível 2 um engaste nível 1 e resistência a fogo beleza você vai fazer lá no ferreiro sucesso fugaz vai te dar bilhetes para forjar os óculos escuros os óculos escuros eles tem três adornos aí e agora não lembra exatamente a skill mas é bom ter ele na coleção porque por conta dos três adornos você fica com uma opção a mais aí para colocar no capacete amantes de ovos unidos vai dar o bilhete para forjar a cabeça do culo e a cu ela é boa para carregar itens mais rápido então por exemplo se você estiver fazendo aquelas quest de entrega de itens você pode colocar na sua build essa cabeça e você vai conseguir carregar ovos carregar itens mais rapidamente essa quest tremendão ela vai te dar o bilhete treme treme para você forjar a cabeça do treme treme ela tem a armadura em camadas dele se eu não me engano também tem a cabeça dele para você utilizar lá no ferreiro se você ver alguma quest que pede bilhete treme treme é nessa quest que você vai fazer esse evento ameaça tripla antigamente ele era usado para você ganhar adornos básicos e aí você ganhava esses adornos básicos e trocava lá na velha anciã fazia o ritual para levantar alguns adornos melhores porém com a nova quest do maior jagras eu acho que vai ficar obsoleto o maior jagras se tornou a melhor quest para farm de adornos rolê com huracan é uma quest para você farmar esferas de armadura apesar de que você consegue muita esfera de armadura avançada e também daquelas verdes muitas vezes você não consegue já dar a esfera de armadura roxa que é aquela armadura pesada infelizmente então ela é boa para quem ainda está zerando o game para quem já está no endgame o farm de esferas dessa quest não é tão legal o blues do vale profundo já são quests voltados para você pegar as coroas então vai ter uma probabilidade maior de você pegar coroa pequena coroa grande que são troféus necessários para você estar platinando o game você pode entrar por exemplo na quest procurar o monstro que você quer a coroa dele se você matá-lo e retornar da missão você consegue ganhar a coroa ainda assim mas detalhe é retornar e não abandonar a quest se você retornar você mata só um dos monstros e pronto ganhou a coroa para não ter que ficar matando todos os monstros toda hora entendeu se você clicar em abandonar a quest mesmo que você tenha matado o monstro que te dava a coroa você vai perder a coroa porque você abandonou e não retornou então essa quest aqui o bolero da selva agulha a valsa coralina ópera efluvial e o recesso do rock'n'roll todas elas são voltadas só para coroas para quem está querendo platinar e quer pegar as coroas faça esses eventos para conseguir as coroas de forma mais fácil esse evento dos dois diablos não tem nada interessante e aqui a gente começa as quests dos monstros arqueguerridos você precisa saber que cada um desses monstros arqueguerridos eles dão uma armadura gama que você forja lá no ferreiro e eles dão também itens para você fazer uma armadura em camadas lá no centro de recursos então o Valhazak por exemplo dá armadura de camadas putrefato o Kirin já dá do florescer e tem a armadura gama dele e também tem a armadura gama dele que é uma das melhores armaduras do jogo porque ela te dá aquela skill toque de mestre para manter a sua afiação o máximo você consegue manter a afiação branca por muito tempo muito boa essa armadura olho da tempestade você vai estar pegando a armadura gama do kuxala da hora e também vai pegar uma das armaduras de camadas mais legais ela me lembra inclusive a roupa dos templários muito legal arquilunastra também tem uma armadura gama excelente para você fazer no ferreiro e também vai ter a sua armadura de camadas no centro de recursos o devil jog herrida é uma boa quest para você farmar pedriachos pedriacho de herói pedriacho do guerreiro ele tem uma chance maior de dropar esse tipo de item é difícil uma quest complicada mas os arquitemperides também no geral tem uma taxa maior de dropar esse tipo de pedriacho aí vai ficar a seu critério o devil joe ele é quase um arquitemperide a dificuldade dele no solo é bem grande ele tem bastante hp e aqui temos o zora magdar os arquitemperides que também vai dar uma armadura em camadas e uma armadura gama muito boa também esse cara aqui dá armadura ojim de camada o teostra na verdade vai dar a armadura de camadas do dante quem quiser fazer a armadura de camadas do dante vai ter que fazer essa missão aqui do teostra arqueaguerrido se eu não me engano a lunastra ela dá da sakura eu acho que é isso mas na dúvida é só você ver o item que a lunastra dá e confere lá no centro de recursos que você vai ver qual que é a armadura de camadas da lunastra aqui fechamos o arquitemper de zora magdaros aqui temos o arquitemper de xenogiva que a armadura gama dele é muito boa para quem vai usar lightbull gun heavybull gun tentem mas é uma quest difícil para caramba tem vídeo aí no canal com estratégia para o arquitemper de xenogiva tanto no solo quanto no antiplayer tem builds aí já temos aqui também o xenogiva normal para quem precisar dos materiais dele chifres por exemplo para estar fazendo as armas da lunastra você pega aqui os chifres dele que é bastante requisitado quando você está fazendo as armas da lunastra uma tarefa simples é uma quest para você estar pegando rastros de monstros aguerridos normais ok então sei lá você quer quest do ratalus você quer quest do uragão você quer quest do anjanuar desses monstros abaixo dos elder dragon aguerridos para você farmar e ganhar aí alguns pediachos e tudo mais você vai vir nessa quest aqui que é uma quest mais de investigação para você pegar farmar investigações e aqui na rastreando encomendas vai ser para você farmar os rastros dos elder dragons então farmar investigações de elder dragons para você fazer as quests deles com mais prêmios roxos ok neve e flores de cerejeira e essa nariz por olho e também a usurpador não tem futuro são quests focadas para você subir rank rapidamente então você vai ganhar o dobro de xp vai conseguir subir o seu rank mais rapidamente tem pessoas que estão querendo chegar logo aí no rank 50 por exemplo para conseguir fazer todos os eventos normalmente você vai se focar nessas três quests aqui para conseguir subir o seu rank mais rapidamente usurpador é outra quest boa também para dropar pediachos do herói pediachos do guerreiro e algumas joias um pouco mais raras é uma quest difícil para enfrentar três elder dragons aguerridos bem puxado que é o nerd gigante lunastra e teostra ok com isso a gente fecha aqui os principais eventos certo que você precisa fazer para estar curtindo agora a gente pode passar rapidamente aqui também tem algumas coisas na arena na arena a gente tem alguns desafios o surto do gajalaca ele vai te dar os tickets para você fazer a armadura de borboleta e rainha de abelha alfibeta ok já a infestação vespoidal vai te dar tickets para fazer armadura de besouro e aqui temos também eventos do street fighter 5 né então esse evento que você enfrenta aqui o barrote gigante ele vai te dar uma coroa de ouro grande do barrote e vai te dar tickets para obter o conjunto de armadura do rio tá ok e nesse da pink ratchian você vai ganhar os tickets de street fighter 5 2 para fazer a armadura completa alfa da sakura que é o conjunto de armadura dela já o nerd gigante vai te dar aí materiais para você fazer a armadura high rank do rio tá que é o desafio do nerd gigante basicamente eu acho que é isso esses são os principais eventos que você precisa saber aí então espero que tenha ajudado vocês esse vídeo se ajudou não esquece aquela voadora de dois pés no like ajuda demais o canal espalha esse vídeo para outros hunters outros amigos que estão começando aí no monster hunter que não fizeram os eventos estão completamente perdidos tá ok se você não é inscrito no canal fica o convite para se inscrever se já é inscrito não esquece de assinar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo deixa aí nos comentários alguma dúvida que ficou que eu vou estar respondendo também no mais é isso eu vou ficando por aqui espero ver vocês nos próximos vídeos boas caçadas aproveitem o evento vou ficando por aqui um forte abraço valeu e fui e fui